E a Imperial vem de Cielo, Vini Boutalha, Jop e ele, Professor Tirapala, hein? Vamos! Aí, é a grande final, melhor de três, que conteúdo aí para as 19 horas do domingo. Chegou o momento, a nossa Copa do Mundo, Fluxo 1, Imperial, no momento aí, então, Fluxo 1, Imperial 0, Imperial forçou, consegue aí, só uma, né, uma killzinha, e aí, veste ele. É isso, o History avançado aí, torcedor, muito torcedor do Fluxo aí, falando que o History só mata de AW aí, ó. Tô matando aí de AW, duas kills pra ele, um round, já é armado importantíssimo, Vini, consegue devolver? Desculpa, eu sumi, sumi, que tava viciado em Call of Duty. Real, tamo junto, meu, só o Internatis, que que Call of Duty, o de sobrevivência lá, Warzone? Call of Duty tem toda uma cena, toda uma parada, né, eu sou bem leigo de Call of Duty, velho. Pelps? Consegue aqui o Boltalha, Vini Boltz, 2x3, C4 plantada, fechou a porta. Alguém é main Call of Duty aí, joga bastante? Que isso, Vini? Caramba. Caramba. O Vini, ele veio jogar hoje, hein? Ah, que isso, Boltalha, que bonito. Pô, ali não tem nem... Vai passando. Nossa, que isso, o Cielo conseguiu as duas kills, mas Felpeira não pegou aí na tela do Felps, mas o Cielo chegou rasgando e do outro lado o Felps chegou devolvendo a rasgada. Mais uma kill, que isso, 4 kills pro Felps, que tela bonita. Já viu a cabecinha do Vini aí, o VSM, agora corta. Escutou, meu BT? Sim, tô te escutando aí. É, tão cortando o Gal. Que marotada histórica do Felps aí, hein? Velho, ó, que tava a Companhia M também? Tava, tava aí hoje. Pode. Eu caí, eu tô lerdinho, velho. History? Ei, que isso, bonito, hein? Cara, o History jogando aqui, hein, cara? Que isso, o History tá aí, 9x7? Nossa, o Vini foi, o Vini é spray. X1, Lucão, 11. Que? Que drop de info, né, God, velho? Gira, 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 velho, o Vamf. O History? Caramba. O History tá performando aqui de AW também. É bom, Gal. É bom, o History é bom, velho. Vai vazar um pezinho, hein? Vazou. Allen. O Cello consegue aqui. O Cello gosta muito de CZ. A CZ gosta muito do Cello, né, velho? Um dos melhores jogadores de CZ aí. O Cello consegue mais uma kill. Lucão, se 3x2, há um mundo ainda, né? Michel, vai chegar um dia que não vai dar mais pra trocar ideia contigo, tipo, true. Tipo, não é true. Como assim? Tu vai falar por parábola, tá ligado? Tu vai falar, e aí, Michel, bom dia aí, turma. O dia nasceu. Sei lá, tu vai meter uma dessas assim, sacou? Tu só vai se comunicar por parábolas, velho. Eu gosto desse dialeto curvilíneo, velho. Caramba. Inclusive, gente boníssima, o curvilíneo. Fala, e aí? VSM? VSM? Que isso? Sabe uma parada que eu almejo? Que eu almejo como streamer. Fala, ele não vai ganhar esse Clutch, Gal. Sabe o que eu almejo como streamer? Eu almejo que a minha stream se torne, tipo... Ou vai ganhar? Ele sentiu a presença. Meu Deus, ele joga demais, velho. Olha, olha o que ele... Meu Deus, Fala. Ele vai ganhar. Cala a boca, Michel. Ele vai ganhar. Nossa, valeu demais, velho. Aí, segundo tempo, fluxo 9 imperial. Olha aí, vai passando, vai passando. Jota. Já é treinado? Não era melhor deixar passar? É, então... Eu ia falar isso, Michel. Às vezes é a hora do homem ter a boa, velho. Então, o Jota, ele já se mostrou um cara que se ele pega por trás, ele pimba, não é isso? Ele dá, ele não pesa muito. Ele é um cara de, pô... Eu ia falar exatamente isso, velho. Se eu tô no lugar dele, eu ia falar marotei e botar na mão de Deus. É aqui, 10 a 6. Quer ganhar 5 dólares de graça? Então, entra agora no Skins Monkey, logo com o seu Steam utilizando o link da descrição e clique em receber gratuitamente 5 dólares. E pronto. Se você tiver Skins que não curte mais no seu inventário, o site é perfeito para você trocar suas Skins, que já enjoou, em Skins novos do seu gosto. Você vai ganhar até 40% de bônus utilizando o cupom ARTS para suas Trades e dar uma moral pro canal, né? Agora, não perde tempo. Bora formar suas Skins novas para fazer aqueles highlights insanos. E lembrando, todas as Trades de Fevereiro vão ocorrer ao sorteio exclusivo. Para participar, é só enviar um print da sua Trades no meu Instagram. Vamos juntos, guys, e vamos para o vídeo de hoje. Feverei Fênix para agora Jota e Xelo, velho. É outros mapas que os caras jogam, velho. Jota? Jota? É 3x2? O Felps tá ali sendo espado? Que isso, cara? O Vini ainda deu mais uma espadinha ali no History. Ficou com 17 HP. Mudou muito, velho. Pensa que o Imperial tá jogando nook e anciente numa melhor de 3, tá ligado? É os dois mapas que eles não queriam jogar de jeito nenhum antes. Jota? Caralho, que x1 agora? Não foi nem junto, era baitar o History mesmo. Tem hora que você tem que baitar os amigos, tá ligado? Tem que acertar primeiro, né? É. Meu Deus. Pode ser. Caralho, o UD ele atira meio esquisito, né? Mas mata, mano. Não parece? O UD atira meio esquisito, mano. Já tô percebendo isso há um tempo. Mas mata, tá ligado? Nossa, aí o Bolt ainda foi visto. O UD atira de perente, mano. Aqui acabou, rapaziada. Tá tudo na mão do Vini. Ele tá dentro do duto. O importante é matar. Gente aí, porque eu acho que aqui já foi, viu? Tamo por esse round. Eu ainda acho que aqui tamo no chorinho aqui, velho. Botalha, cai. Botalha. O History vai descendo aí, né? Do telhado. Do miolo. O, o... Nossa, o Tchelo não vai olhar nas... Nossa, olha lá. Agora se apagou. Meu Deus. Mano, o Tchelo joga demais, CZ, velho. Olha isso. Tá tudo na mão do History. Meu amigo. Na perfeitinha, né? Ó, já se desfez do BO. E agora vai ali encontrar os cana. Como se nada tivesse acontecido. Olha aí, velho vampi. Olha aí. Olha aí. É assim, velho vampi? É assim. Ah, você vai sair... Hum, o cão, sim. Alguém falou um bagulho no chat, né? Quantos milagres. Mano, no chat às vezes você pesca bons comentários e boas análises no meio de tanta mulice. Um amigo falou no chat e é uma parada que eu concordo, mano. O Imperial tem uma dificuldade contra times super agressivos mesmo, velho. Isso aí é uma parada que eu já venho percebendo até na line up antiga, velho. Eu concordo com isso, velho. Mano, esses times que não respeitam nada. Tem uma parada de muito moleque baludo que aperta W. Tem uma dificuldade no Imperial contra esse esquema, velho. Tá, dropou a C4. É difícil pra caramba de jogar contra pra ser... Pra ser justo, tá ligado? É difícil de jogar contra isso, mano. Não é fácil jogar contra cara que sai sem respeito apertando W no HS, velho. O Nico, ele te dá um tap, mas se dá pra você dar um tap nele, tá ligado? Magisk Boy e Lelektronic, eles te derretem. Não tem o que fazer. O Nico, você pega uma W, atira no Nico, devolve o tap no Nico. Mano, Magisk Boy e Lelektronic era impossível matar os caras. E aí o time da Imperial vai dar uma respirada, porque é 2x5. O Canos embaixo do Cat. VSM. Já volto. Beleza. O Canos consegue aqui. O VSM tá lá no Secret com a C4. Vou falar real. Um dos caras mais difícil de matar no 1.6. Que é um passo, dá um passo pra gente ver. Markelop só joguei uma vez contra Markelop. Seu passo é diferente do meu, né? Joguei mais contra o Forest e, obviamente, joguei muito contra o Fallen, velho. Markelop foi te jogar ali uma vez. Olha aí. Ensegou legal, 3 kills pra ele. Só que ainda tem 3 kills de AW. Ele tem aí a fé, né? A C4 já não tá mais com ele. Ele tá com 99% de fé ali. 1% de vida que ele já perdeu. Aí ele. Vai vazar o Cano. Vai, ó lá. Caramba. Consegue aqui o Wood pra cima do Vini. Consegue mais uma... Cara de pau, hein? Meu amigo. Uau que há na cara de pau. No sapatinho é 2x5, né? Sobrou um 2x5 que o Cello levou o Wood. O Fallen vai fazer smoke. Só que aí já foi surpreendido. Tudo na mão de ninguém porque caiu o Cello. 1x0. Acaba tomando 10... A Dati com os girafas, mano. A Dual não funcionou. Não funcionou, né? A Dual do Jota aí é... Aí tem que ver o que aconteceu nessa Dual do Jota. Impressionante. O Liminha tá por aí ainda, Gal? Não tá nada. O Liminha já foi de... Aeroportos. Alguém está tirando um amigo dele na smoke, velho? Aeroportos. Que isso? Balinha? Pistol 2. É, eu percebi. O Lube, ele... Claro que o jogo não é só isso, né? Mas o Lube, ele não tem... Não tem sido bons números pelo plano ainda, né? Mas eu sei que ele é um jogador talentoso. 4x2 tomou escaltado, tomou a tag, né? O Story. Se pá, ele tá tendo que fazer muita posição que não é dele, velho. Eu suspeito que é isso, velho. O Lucãoz Story consegue mais uma guia. Se pá, ele atrou o Lucãoz sendo jogado por uma posição que não era com o ponto dele, velho. O Lucãoz, o Lucãoz de Mac10 aí vai ter que fazer mágica porque tem dois jogadores com colete, com uma... Ó, com vida, um a um, tudo igual. Tamo junto, Lacer Jr., muito obrigado. Púnel da Bala, adoram esse conteúdo. Eita! Púnel da Bala, tira a gente até tão podendo. É isso que o povo gosta. Um dia, ele tá tendo transmissão, matando de beiragem no Púnel da Bala, legal. Que é isso, Péu? Olha aí! Tinha partida ainda pra gente ver no Púnel da Bala. Meu amigo, meu amigo! O jogo do MBR é suave, velho. O MBR vai ganhar de boa. Parada é o MBR na final hoje. A gente vai acompanhar, velho. Depois daqui, a gente vai... Tá rolando, bicho. Tá rolando, cara. Pô, sério mesmo, velho. E a gente ainda vai entender o que tá rolando, tigre. Eu acho que nós nunca vamos entender, né? É, tipo, nós... Mas o jogo é bom, velho. E outra, né? Depois das alterações no respawn, Há quem diga que essa... Anciente tá mais TR, né? Então, olha aí, botalha. Tô de volta. Fala, caramba. Fala, garotinho. Meu bebê. Pior que não, velho. Pedi agora. Pior. Meu Deus. Ué, não foi boa essa molotope? Ué. 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 E aí? Eu posso interromper o vento. Mais um dia, a gente vai chegar nesse meta aí, viu, garotinho? Eu e tu, um dia a gente vai comer essa salada de grão de bico e cuscuz marroquino no domingão à noite, velho. Pô, é chuta o balde, é cuscou balde, chuta o balde, cuscou balde. Tá foda. Opa, history. Tomou uma cutucadinha. 3x1. Cara, o time da Imperial pode, né, ter voltado aí no round passado. History. O history, olha aí. Duas kills pra ele. Deixar HE. History. Meu Deus. Ah, ele não tem. Mas ele não tem mais confiança. Faz muito tempo, ele tem. Então, só que é a good shot do Geleão. Copa do Brasil de Geleão. Ah. Só que o Geleão agora ele tá com as lojas físicas, tá ligado? Uhum. Não é seguro. Só que aí os bichos, porra, tudo que faz sucesso os cara querem mudar, tá ligado? Ok. Qual é a good do Geleia? A batata rústica do bicho, tá ligado? Geleio, por favor, tô numa dieta fundida e hoje é minha refeição livre. Dá essa moral aí, meu consagrado. Bacana, legal. Pro bicho ficar na good, tá ligado? Ele lê e fala, porra, vou tochar molho de alho nesse arrompete. Pô, mas também não tem aquela opçãozinha que você marca e paga por mais molho? Não vende o molho, pô. Os caras tem o melhor molho de alho do Brasil e não vende o molho, pô. Eles são burros, pô. Todo respeito aí, viu, Geleia? Jota. Sou pro player de iFood, eu vou te... Olha aí, olha aí, roundizaço. PT, em casos, entendeu? Porque não dá pra você dar gorjeta direto, né? Agora eu acho que tá dando. Tá, tá dando, tá dando. Mas antes não dá, eu sou level 21 do iFood, velho. Não, coisa de rico não. Isso aí é coisa de pobre que ganha o dinheiro, tá ligado, velho? Que pensa em que todo mundo não tem o dinheiro, tá ligado? Eu sempre quis, velho, ter um emprego. Na folha 4 e cortava pra ter mais, tá ligado? Tu lembra que acabava? Lembro. Ela nunca acabava, velho. Era a busca. O Neo Mostarda. Eu tinha o Lego, eu tinha o Playmobil também. Eu pensei que o Playmobil tinha falido. Tá aí, vai voltando, Jota. Que tela bonita que você tem, Phelps. É, velho, cara. Mais um dos candidatos, né, daquele rolê da panela. Quem fala que o Phelps tem que estar na panela, eu também não acho. Exato, granelzão. A verdade é, se o teu Lego encaixava uma peça na outra, tu era dói. É, isso é verdade. Porque o Rato não encaixava, tá ligado? E me... Caralho, o Vini veio pra jogo mesmo. Que isso, Vini? Ele não para. De vez em quando, tá ligado? Tinha umas caixinhas de Lego de tipo 10 reais e tal. Será que tinha uma cinta que falava, pô, esses moleques são... Bacaram. Mano, eu vi um Lego que era tipo a língua do Rolling Stones. Obrigado, viu o BT. Tá ligado a língua do Rolling Stones? Tem um Lego da língua do Rolling Stones. Pô, tudo cê acha que eu coleciono... Tamanho médio, não é nem grande, tá ligado? Mano, mil e setecentos e noventa e nove reais. Por uma porra de uma língua média do Rolling Stones. Isso aí não existe, pô. Esse mesmo carro, o McLaren, eu vi também, o Gustavo. Tinha na loja, sabe quanto? Tô ligado com o esquema. É a metanol. Mano, é doideira esses carrinhos aí. Então, não, isso é muito complicado. Eu só quero um pra dar um rolê aqui na casa. Deixa eu tocar um terror nos ratão. Olha o Jota. Dá metanol, né? Que isso, Jota? Que isso, cara? Quatro kills aí. Vamos deixar o Ace? Olha aí, botalha finaliza. Mano, temos... Nada de andar na rua que nem era... Pô, o pessoal pulava uns muros de Pogobol. O cara subia o muro e queria pular de cima do muro de Pogobol, velho. Isso aí dava umas merda. O pessoal quebrava o pé, luxava o tornozelo. Pera, mano... Sabe o que eu lembrei que devia ser bem God de todos nós? O Pense Bem, velho. Pense Bem. Eu tive, eu tive. Tu teve? Eu tive, eu tive. Esse era God, velho. Era muito good, VVV. E, tipo, era uma parada que não encontrava no Brasil. Era meio... Não tinha. Tinha, tinha. Tinha ser vista. E tu comprava ele uma vez, comprava ele uma vez, depois tu só ia botando uma revistinha nova ali, ó. Sempre... Desse bem God. De dedo era outro rolê de Pela. Pela. O Jota eu já saquei, velho. Ainda digo mais, normalmente essa rap... Nada contra. Você pode ser uma criança meio Pela. Parando, eu estou esculpando. Toda criança é meio Pela, mas o esquete de dedo... Perrou na frente do Fale, ele não perdoa. 2x3 aqui, bem jogável. Nossa, Ud. Meu Deus, Tielo. Nessa distância? Mitada. Era legal. O Yo-Yo é respeitado. Yo-Yo era massa. Tielo. Tinha, tinha uma skill no Yo-Yo. Legal. Esse jogo acabou de acabar, nesse round aqui. Caramba. Grandinho. Gosto de rod, Filadélfia. Kansas City Chips. Kansas Chips? Tem que ser o mapa. Os Chips, eles têm mais torcida, não tem? Eu já vi várias pessoas que torcem pro Chips. Tem favorito nesse Super Bowl aí? Ok, tem algum time que é melhor que o outro? Eu acho que... Eu não sei, mas eu acho que é os Chips. Não, eu não estou acompanhando tanto também, não. Ainda se fosse o outro EG, né? Uma parada boa dessa de você ter vários times aqui, tipo... Germancano foi um golaço quase no meio campo aí. Germancano, o homem. Boa, falam que se a Argentina tivesse levado ele aí, teria sido muito mais fácil aí o título. É aqui, aqui, não sei aí, mas aqui foi, viu? Coltão e céu, não sei se vocês estão aí, mas rapidamente, eu mando o StrongSage e ele não para, velho. Fallen de Galhar, Boltalha lufiando. Mano, a tela do StrongSage é o que é, o que é, o que é, rapaziada. Mano, é muito feio desse cara jogar, velho. Como é que dá certo, mano? Ele é gênio. Boltalha consegue aqui, o 2x2. Ele é um tipo de gênio, velho. X1. Nossa, ele tá sem kit. Ué. Nossa, ele tava só no fake defuse, né? É. Vamos pra Mirage. Tava no ensaio do roteiro hoje mais cedo, né, síndico? Não, cara. Puta merda, hein, mano? Participação pife aí, viu, velho? O roteirista falou que precisava dar um jeito de incluir mais pessoas aí, ó. Caramba. É que eu não faço muita questão de explicar o futebol americano. Aí, tá vendo? Não, tá vendo? É meio isso, velho. Fia no rabo esse futebol americano aí, então, síndico. Quer gostar, gosta. Aí, ó. Ó lá. Ó o quê? Ah, último mapa, Imperial e Fluxo. Cara, eu tava pensando, né? Calma aí que tem Phelps com 19, Lucão com 5. Tem muita gente que fala, pô, Gal, eu nem jogo CS, mas gosto de assistir. Olha aí, o esporte também é isso, velho. Quantas pessoas nem jogam futebol americano aqui e gostam de assistir, né? Nossa senhora, mano. Caramba. Olha, Chix. Quem precisa jogar? O cara tá zoado, velho. Já dera cá, o cara tá zoado. Às vezes você vai se matar pra jogar um HE no cara, velho. Coça, né? Você tacar esse HE quando você sabe que o cara tá zoado, né? Por isso, lá é mais de boa esse barulho. Saquei. Nossa, o cilindro matou, cara. Nossa, ficou a pior situação pro Felpera, né? Porque ele ainda, tipo... Beleza. Que que é isso, velho? Já foi o Felps, já foi o VSM. Ele vai ser gold, Gui. Ele vai ser gold, velho. Apesar da tela dele ser horrorosa. Mas ele vai ser gold. Consegue a kill aí pra cima do Lucance. Ele adora prostituir os mix, velho. É o Naway. O Story. O Story, um X4. Vai sair, vai ter que sair. Não vai sair. E aí, cara... Obrigado, velho. Quem viu? Tá prosperando. Quem consegue aqui, o Story, ficou com 13 de HP. Nossa Senhora. Mais uma, né? Mais uma trocação aí. Pomba plantada. Boltal e Jota contra VSM. E Story. A Gaezinha. A Gaezinha tirou um pouco aí de dano. Ratíssimo esse pixel que o VSM tá, hein? Sim. Peraí inteligente esse ângulo, olha. Caramba. Tá na mão. Opa. Opa. Olha aí. Cobrado aí, meus amigos. Cara. Um salve com a pocão. Fez certo, né, velho? Ele tá aí tomando uma água de coco. Assistindo os Chiefs versus os Seagulls. E assistindo o Imperial versus Luxo aí. A pocão, oito telas, né? Cara, sabe o que eu comecei a assistir, que eu acho que vou assistir agora? Vocês não vão acreditar, velho. Se eu falar isso, vocês vão falar que é fake. Ou vocês vão me zoar, acho que não, porque aqui a galera é jovem. Sabe o que eu comecei a assistir segunda-feira? Que, velho, eu já assisti vários episódios, velho. Primeira vez que eu tô assistindo e já assisti vários episódios, velho. E tô gostando pra caramba. E achei que não é legal. Naruto, velho. Ué. Tá aí, então, esse round. Pô, eu vou falar aqui. Ah, mas vão me zoar. Ah, não, mas aqui, pô, eu confio. Tipo assim, ele confia no chat, na tru, tá ligado, velho? Na tru. Caralho, velho. É good demais, velho. Ele botando na mão do chat com a maior, né? BX3, Felpera, Lucãozzi e Uti. Nossa, essa smoke, mano, se tem essa smoke aí... Ela convida, né? Ela convida você a ficar parado de TR, Tigrão. Porque, mano, vai ter alguém te sapecando de dentro dessa smoke, velho. No competitivo aí, esse smoke aí, porra. Aquilo. Ô, fala aí. É, estamos juntos. Exatamente, show da Rihanna. Que é o que tá todo mundo esperando, né? 90% da audiência. Que isso, palo? Que caralho, velho. Que isso? Repicar naquele ângulo ali é quem tá carinhoso, velho. Mano, o repique, ele é certo. Errado é repicar e morrer, não é isso? Sim. Não, e ele tinha noção também... Tem que repicar, velho. O bebê é repiqueiro. Mas o palo tinha noção que era improvável que tivesse uma WP também, assim, round. Oito anos... Não, mas... Tu quer dizer mais esse carinho que ele... Caramba. A cada WSM parece que atira mais rápido, você já teve essa briga. É, porra. Ó, o Boltalha. Boltalha tá 9 barra 3, né? Boltalha aí que eu vejo o chat. Tava sendo bem cobrado aí pelos todinhos imperiais. Que isso? Vale. Dois. Dois. Aproximando ali o J, né? Pela base CT. Tem a perfeitinha, 1x1 E aí, o VSC Ai, o Cello, tudo na mão do Fallen Pegou o Botalha já junto, né? Ele tá preocupado com o Lucão Consegue aqui pra cima do Lucão Meu Deus, vai passando aí, meio desatento Tão de olho no Fallen Vem a flecha, Fallen, toma Nossa, enquanto isso, errou o tiro Mas consegue aqui o Isto Ele chega mais um pelo Hélio Marota, Spall o Vini, hein? Um marota, marota aí nesse Hélio O Vini consegue aqui Mas agora o Phelps, 8x5 E aí, a melhor, ó, mano Eu falo Isso aqui é o ultimato dessa arma, velho Eu falo, eu falo Cara, quem fez essa kill de M4, Tigrão? Quem fez? Qual foi a última vez que você viu de M4? Tão fácil, velho Foi tudo HS ainda, viu? A MP9, eu acho que ela é a arma perfeita Ela não é a arma pra você ganhar o pistol e comprar a MP9 A MP9 é a arma pênico aí pro time da Imperial ainda É verdade, mano A MP9, ela só não é uma faca AK-47, velho Em questão de perfeição para o combate Mas depois da faca AK-47, eu acho que é a MP9 Consegue aqui o 4x2 O round girou rápido demais História, toma o HS do Gelo Quem sabe, sabe Consegue a kill, vai plantando ali de cara pro L Não foi punido Falem, é só o Woody Ele é clutezeiro, viu? Então toma Ele tá morto Mano, o Vinal O síndico, que é isso? Que loucura, hein, síndico? Você tá indo longe demais, hein? Freestyle, né? Olha o VSM aí Cara, o VSM do bonde da P2000, né? Olha aí P2000 gang 4x2 Aqui tudo que o time da Imperial vai conseguir é plantar essa bomba Pra sonhar no terceiro, segundo, terceiro round Porque ficou difícil aí pro professor 10 Imperials Alguma carne, uma batatinha, uma salada Mas ele é só nessa Acabou Nossa, o J já tá pra fechar, ó Parceladine? Ele foi em 3, hein, homem Opa! Ele sabe Que? Meu amigo História Ele só mata É, Interwebs Quem tá tendo problema de conexão na internet aí Talvez eles estão mais próximos de você do que você imagina Não é isso, velho, Vamp? É isso aí O preço das gauchilas aí Subindo astronomicamente Ah, é? O pessoal querendo fazer IRL Mochilas aí com roteador neste momento em falta Aí Mano, aqui não acabou e eu acho que aqui é o fluxo ainda vai virar isso daqui, velho Aquele round do story muito grande É o round da estrela, né, Tigrão? Mano, você falou, precisa de estrela Esse time precisa de estrela É isso, velho O round da estrela De estrela, né? Boa noite, vem Tobi diz a mata Voltalha Nem galhar, nem palar Mano, plantou Primeiro a plantar Depois a plantou Plantou, Boltalha Pô, mano Olha lá Agora o time não tem dinheiro Tá ligado, velho? Eu não consigo entender isso daí, velho Tá porcelona Vai chegando já o Felpera Mano, olha aqui Olha, olha, olha Nossa, mano Mano, tem dois caras nessa ligação Fer e Felps, velho Esses dois caras na ligação Pra mim Mas se ele tacou E caiu daquele jeito Acabou, aqui acabou Calma Calma Tem round Aqui não acabou Aqui não acabou Aqui não acabou 3x5 Virou 3x2 O story O story Tá de AW Meu Deus Ele matou Matou Um X1 Boas Ou VSM As notícias não são boas Vai garotinho, velho Belo Nossa O que é isso? É um trator? É um caminhão? É o Vini Porra, mano Que isso, Vini Foi uma força bruta, né, mano? Porra Mano Parecia o Linguiceira, né? Nossa, o Joteno escapou da HE A muchice Tá muito... É... Molotova Dá um pouquinho de dano Reposiciona aí o Istor Nessa reposicionada O Boltz mata ele O Jota tá esperando O Jota consegue aqui Olha o time da Imperial 4x3 A ligação é da Imperial A Jungle é do time Do Fluxo Não mais Caiu o Felpera Fez um bom trabalho ali O Boltalha, né? Conseguiu aqui Uma, duas Deixou... Opa Consegue aqui agora o Vini O último com pouca vida Não tem muito o que fazer Não, hein, Wood Aí o Wood é responsabilidade, né? Responsabilidade Às vezes tentar pegar Alguma coisa aí E o JKS do evento, é isso? Pode ter sido, então Do evento foi o JKS É, foi isso Porque a maneira é muito legal 4x4 JHS Tavam chamando aí hoje, né? Eu tava assistindo Voltar, ele tava fazendo bem Tem aí essa abertura Consegue aqui o aí 2x4 Aí, aqui é pelo Milagre Milagre pode se chamar Gabriel Fallen O verdadeiro Ou Boltalha Ou os dois juntos Tem smoke o Fluxo, hein? Nossa, foi direto Olha o Milagre aí Ele parou! Não parou, não! Não parou! Meu Deus! Caralho, o Wood foi muito ligeiro Vai passando pelo... Caramba, velho Ele matou o cara de trás Você viu isso, velho? Caramba, é um absurdo O Jimmy não olhou ali a van O History consegue aqui Mano, esse History é muito ligeiro Ele só pega ângulo de rato, velho Ele só... Cara... Fallen Fallen Caramba, ele joga muito, mano Ele joga demais, mano Eu vou dar um F5 no HLTV Não tava nem um jogo do IBR lá, velho Rolou, mas não teve par O Fallen faz a smoke lá da ligação Joga a C4 em alguém Hum, esse smoke Errar é smoke aí, hein Errar é smoke aí Aí faz a flash Faz a molotov Vai passando Nossa! O Lucão se consegue a kill Mas é treidado na hora pelo cello Fallen vai passando Acertou o tiro no Uji Marotou Mano, o Uji Ele deu uma... A smoke convida ele, mano Nossa, olha o Phelps, velho Aqui o Boltalho escutou Mano, as smoke convidam ele, mano Ele é muito rápido 4x2 Não tem a C4 42 segundos O da smoke tá sempre a favor dele, mano Ele é muito rápido O Vini deu a volta Vai jogar junto aí, né Com o Boltalho O Boltalho tomou a flash Vai buscar Nossa! Tá tomando pressão Caiu Tá tudo na mão do Bolt Meus amigos É GG Fluxo 16 Imperial Fora! Tchau!